As equipes de futsal masculina e feminina da Unify fizeram suas estreias na maior e melhor competição universitária do país, os Jogos Universitários Brasileiros. Pela primeira vez na história do esporte universitário, as demais modalidades coletivas da Unify, além do basquete, estão na disputa dos Jogos Universitários Brasileiros. O time de futsal feminino teve dificuldades em seu primeiro jogo. A USP, que atuou em sua casa, venceu por 6 a 0. A bola também rolou para o time masculino, que enfrentou a Unis Santana na primeira rodada. Um confronto muito equilibrado. Tudo indicava para um 0 a 0, quando brilhou a estrela do Vitor, um dos novos jogadores do time Unify, que fez o gol da vitória nos minutos finais. Um sentimento bastante feliz. É um campeonato novo, competição nova. Sabemos que ia ser um jogo muito difícil, se tratar da tradição da Unis Santana na competição, mas a proposta de jogo foi bem feita. Estreia com vitória, num campeonato muito difícil que é o Jogos. A gente caiu na chave mais difícil, já pegamos o Unis Santana, que é pedreira. Mas graças a Deus vencemos, a proposta era essa. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri